E aí, pessoal? E depois de todo o conflito, o futuro. Qual será o futuro de Adriel no Grêmio? O que fazer? Qual caminho tomar? Áudios vazados, conflitos expostos, fritura. O que podemos falar do próximo passo? Sobre isso que a gente vai dizer. O torcedor vai ter uma função fundamental nesta decisão. Entenda. Cesar Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas aqui o recado do Vieser, que é o patrocinador desse vídeo. 35 anos na comunidade de Canoas atendendo um supermercado imperdível. Você precisa estar no Super Vieser, uma empresa familiar, uma empresa que tem um atendimento muito personalizado, com super promoções. Lojas lindíssimas. Você não pode perder. Você não pode deixar de fazer parte da família Vieser. Eu faço parte. Minhas compras são no Vieser. Minhas compras são lá porque o atendimento que eu recebo, gente, é muito diferenciado. Super Vieser. Gente, o raciocínio não é fácil. Não pensem em vocês. Se a gente buscar os fatos, a gente vai ver um jogador que cometeu atos de indisciplina. Um jogador que de alguma maneira se desprendeu da ideia de grupo. Uma fritura pública feita pela estrutura do Grêmio. Isso é fato. O jogador errou e o Grêmio, de alguma maneira, expôs os erros. Vai se discutir. Exagerou? Não exagerou? Foi demais? Não foi demais? Objeto de discussão. O fato é um erro, uma punição. E é preciso sempre posicionar. E por que eu falo dos fatos aqui que eu acho necessário que a gente coloque? Porque é a partir daí que toda análise sai. Mas a pergunta que fica. E o futuro? Ontem, conversando com algumas pessoas, foram unânimes pra mim. O Grêmio irá resgatar o Adriel. Esse é o objetivo do Grêmio. Resgatar o Adriel. Aí eu parei pra pensar. Depois de tudo isso, resgatar o cara. Agora, e eu não tenho nenhum problema pra dizer que não é absurdo dizer que o Grêmio vai resgatar o Adriel. Não é absurdo. O Renato ontem já deu os primeiros indicativos de que a tentativa é essa. Porque se o Grêmio simplesmente quisesse cortar tudo isso pela raiz, o que o Grêmio faria? Imbora. Adriel não faz mais parte dos planos, por isso, por isso, por isso, acabou. Manda embora. Absorve a derrota ou a quebra aí, perdeu o ativo. Absorve isso e se livra do problema. Como em outros casos já fez. Como em outros e tantos e tantos casos já fez. Mas não foi isso que o Grêmio fez. Então, a tentativa de resgate, por que eu cito o torcedor como algo pontual pra isso? Porque o Grêmio tem jogo amanhã e o Adriel vai pro jogo. Ele vai ser reserva do Chapecó, mas ele vai pro jogo. E a nova oportunidade dele tá na porta. O recado foi dado e a nova oportunidade tá na porta. E você tem ideia de qual será a posição do torcedor em relação a isso? O que o torcedor quer? Porque o torcedor do Grêmio, ele é definidor das decisões do Grêmio. Pega aí o exemplo do Thiago Santos. O Thiago Santos ficou inviabilizado dentro do Grêmio. Pelo torcedor, não pelo Grêmio, pelos dirigentes ou treinadores. Pelo torcedor. E aí a decisão foi, cara, não tem solução. Não tem solução. E ele acabou sendo liberado pra jogar no Fluminense. E assim tem sido as grandes decisões. O torcedor se manifesta, ele é questionado, ele engaja e a partir daí vai. Eu confesso pra vocês que essa decisão não é simples. Pensem bem. O Grêmio quer, de alguma maneira, controlar a atividade dos empresários. Eu não vou citar nenhum aqui. Não é essa minha, não é esse o meu objetivo. Apesar de vocês saberem bem quem eu gosto e quem eu não gosto. Porque eu sempre sou muito posicionado. Mas aqui eu tô falando mais conceitualmente. Aí, o Grêmio quer se livrar. Manda embora e se livra. E já deixa o mercado dado. Mas não foi isso que fez. Foi expôs, puxou a orelha de maneira demasiada, pra alguns, pra outros não. E aí, a partir daí, tenta resgatar. Ontem nós tivemos áudios vazados, muitos áudios vazados, sobre a história da briga, que começou lá com um negócio do Vasco, que passou por não sei quem, que passou por áudios de coisas pesados, de críticas a dirigentes, coisas de uma historinha, meio poesia, com início, meio e fim. E o que eu posso dizer agora é que essas histórias, essas histórias, elas apenas dão mais ingredientes pra que as brigas, elas ficam mais consumadas. Eu costumo dizer que o tempo no futebol, ele não é remédio, ele é veneno. Porque tem muito motoboy de treta que vai colocando e aquilo ali vira uma grande bola de neve, tu não consegue mais resolver, e aí o conflito tá criado. Eu fiz na vida, e não foi porque eu quis, muitos inimigos, ou perdi muitos amigos, exatamente por essa conduta do esporte, do futebol, que é uma conduta de uma política muito destrutiva. E isso não é bom, perdi amigos queridos, inclusive, muitos, inclusive amigos que estão no Grêmio hoje. E essa é uma das histórias que a experiência acaba contando. Mas, e especialmente sobre o Adriel, porque a minha vida pouco importa, ela acaba sendo importante pra gente aqui, porque o resgate a essa discussão pode também ter duas correntes. Uma de tentativa de arrumar as coisas, e a outra de simplesmente passar, tentar passar a ideia de que tu pode solucionar problemas, de que tu pode vencer etapas complexas. Já teve gente dizendo, por exemplo, que nunca mais jogaria no Grêmio. Não é essa a ideia que eu tive das pessoas, pelo contrário, a ideia foi de resgate. Agora, se não houver o resgate, se por acaso houver o rompimento, eu também não sei se não é o correto. Também não sei. E nessa conduta muito particular, é preciso sempre colocar, não existe uma verdade. Não existe uma verdade. Quando tu entra numa bifurcação como essa, não pode dizer que quem foi pra um lado tá certo, quem foi pro outro tá certo. Não. Existem linhas de raciocínio diferentes, existem objetivos diferentes. Não existe uma grande verdade nas relações humanas que tu tenha lá uma receita de bolo perfeita, que tu empurre aquilo ali, e que aquilo ali, a partir de determinado momento, seja definidor. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Então, quando a gente aprende a lidar com isso, é que tu começa a tentar construir pontes, e não construir muros, que sempre tiram, vão cada vez mais criando, um ambiente hostil no meio do futebol, e sobretudo no meio do Grêmio. Essa é uma realidade que tá clara nesse episódio, porque ele abre, e eu vou fazer essas enquetes exatamente pra tentar entender o sentimento do torcedor, de um modo geral, mas é preciso sempre criar uma ideia, criar uma linha de pensamento que a gente possa abrir pra grandes reflexões, que é o que a gente tá vivendo nesse episódio. 22 anos, um empresário que tem relações com dificuldade com o clube, erros de administração da carreira no sentido de alguns atos de indisciplina, uma posição forte do clube, pra muitos exagerada, e uma decisão. Resgata ou não? Essa é a grande pergunta do dia, e uma pergunta que tem que ficar na cabeça de quem ama o Grêmio. passar por cima de problemas pra ter tecnicamente alguém, ou eticamente firme, numa posição, e não interessa o resultado de... o esportivo dele, se ele não cumprir as ordens que precisa cumprir. Que situação difícil. Gente, não esqueçam do convite, convite que eu tô fazendo pra vocês, na verdade não é um convite, é um pedido, um pedido. Amanhã, a jornada será no canal do CCD. Amanhã a jornada será no canal do CCD. E eu preciso do apoio de todos vocês aí que acompanham o meu canal, que estão com a gente sempre. Não deixem de apoiar. Não deixem de apoiar. Abrimos a jornada, direto da Arena, às 18h30. E eu conto muito com vocês. O Bruno Volto vai narrar, Clérton vai estar comigo, dois repórteres, o Fontes e também o Eduardo Picão. E nós vamos fazer uma jornada muito forte, muito forte. O Inter joga no mesmo horário, vai estar jogando... O Baldasso vai estar fazendo lá e eu vou estar fazendo aqui. Nós temos que ter números aqui. E eu peço muito o apoio de vocês. Amanhã a gente vai fazer uma publicidade muito específica sobre isso. E eu conto demais com o apoio de vocês. Demais com o apoio de vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.